E aí pessoal, vamos limpar um bocado de neve aqui Pra dar sequência na linha do gás Tem que fazer uma linha de gás auxiliar aqui na beirada desse build, desse prédio E aí eu preciso limpar aqui pra ficar mais fácil pra mim Quando chega um gás já não presta, no meio de um monte de neve desse aqui Aí piorou ainda Mas fazer o que? É o que tem pra hoje Não tem conversa, então Vamos que vamos, né? Mais um dia na luta aí Porque o mar com a mão, trabalhar com a luta é difícil Fazer o que, né? Vamos correndo aí no dia a dia Aqui, eu já deixei pronto aqui pros meninos aqui Agora fazer a parte lá de cá Ai Deus É ruim trabalhar assim que fica muito frio E o dia é demais da gente A boca estoura tudo O dia parece que não passa Aí fica osso Mais bola, vamos terminar estranho aqui Tchau 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 Depois eu vou limpar pra ali, ó Agora aqui eu vou Vim fazendo a vala no pé da parede Porque aqui são Esses dois canos pretos aí São duas saídas de gás, duas entradas E lá embaixo, aquelas duas lá, duas também Aí vamos Acabar com esse trem aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.